Vai de novo, perdendo pra ele, velho. Eu não aguento mais. Esse aqui fica errando a marcha, caralho. Poxa, ô galera, o que é aquilo lá? O que é isso? O que que tá vindo ali? Será que é o que meus olhos estão vendo? É uma paradinha. É uma paradinha. É uma paradinha? É uma paradinha. O cara tá meio fulgado, mano. É um cara exa, mano. O cara tá aqui, esse barucá aí. O cara tá meio fulgado. O cara tá meio fulgado. Só uma perguntinha. Esse gol bom que a gente perdeu pro Fernando. O que que é? Esse gol bom que a gente perdeu pro Fernando. Desce aí então, seu homem, rapaz. Vem aqui pra falar merda pros outros. Sem estar nada só quebrado pra falar merda pros outros aqui. Sabe pra você que tem quem? Uma boa, rapaziada. Proença na presente. Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, como vocês gostam, hoje é dia de acelero. O golzão contra a Paraty do meu parceiro Marlon. Vocês viram aí no começo do vídeo, já deu treta, hein? Pode crer. O cara chegou, você chegou causando aqui, né? Um pouquinho, né? E aí, galera, como é que tá? Beleza? Rapaziada, então, ó. Hoje vai ser o dia em que a gente vai ver o golzão 1.6 contra a Paraty. 1.6? Tô lascado. Ó, cara. Ó, galera. Ó, ó. A risadinha do Fernando Bonato entregando, né? Ó, ó. Ó o dono querendo dar risada. Meu pai já rindo. Ó, o outro coçando o olho, disfarçando, né? Aí vocês falam pra mim que o carro tá original? Eu sei que não tá original. Mas vamos ver o que que dá, rapaziada. Deixa aí já no comentário de vocês. O que que vocês acham que vai dar? 1.6 ou a Paraty? O que que você acha, Fernando? O que que você acha que dá? Hoje eu vou de gol. De gol? De gol. Vamos apostar no gol. Depois de me humilhar no outro vídeo, você já vai apostar no mim, né? O cara é foda, patroa. Tá no gol agora. Não é contra, né? Então hoje vamos pro gol. Não, devorou então. Vamos ver. Marlon, eu sei que é o proprietário. O que 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 você fala? Aposto, né? Ah, não. Puxa saco. Original. Porque eu tô cansado dessas inversões de história aqui. Ah, é original, nada. A altura, a altura. Ah, altura original. Ah, lembrando, rapaziada. O golzão tá de aro 17. Paraty de aro 15. Tem diferença, ajuda, a gente sabe, né? Não é desculpa. Bartos, o que que você acha que dá? Vou de gol. Vai de gol? Botafé? Então demorou. Então vamos voltar. E aí, Leonardo? O que que você acha que vai acontecer? Vou de parar a ti. Vagabundo. Ô, Leonardo. Mas justo você, Brutus, filho meu? Não, eu vou parar a ti porque... Por quê? Porque não quer entregar. É, tá de 15. Tá de 15. Tá de 15. E aí, Matheus? Que que você manda? Cara, se você não errar terceiro, homem. Ele é esquizofrênico, é esse mesmo. Mano, eu fiquei bravo com ele, mano. Cala o seu burro. Mas que porra é essa? Eu acho que vai dar gol, mano. Se acertar, pelo menos. Se acertar a terceira? Não, então beleza. Pai, o que que você falou aqui, tá? É, lógico que vai dar gol, se você não errar a marcha. Opa. Então, rapaziada, praticamente todo mundo apostou no golzão, hein, Marlon? Todo mundo quase apostou no golzão. Lembrando, galera, dois carros 1.6, né? Entre aspas aqui, né? 1.6, com aro 15 e 4 em 1, né? Ele não quer... Depois, no final do vídeo, você revela? Pode ser. Pode ser. Depois, no final do vídeo, eu revela, rapaziada. Então, vamos partir para o celeiro. Bora, então. Ô, Marlon, a gente costuma fazer... Dá uma puxadinha, então, só para começo. Só, você puxa primeiro, depois eu faço mais uma e a gente começa. É, barulho e paz, né? Eu acho que eu vou de paratinho. Ah, não, beleza, 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 beleza. Ronquinho de esportivo, ele tem. Bom, rapaziada, ele já deu uma puxada agora, então eu vou com o golzão e deixa aí no comentário o que que você acha que vai dar. Ô, Marlon, tem que falar um negócio. Você deu uma puxada aqui e uns três mudou de opinião. Vou, né? É, não, paratinho. Bom, rapaziada, dê uma puxadinha com o gol. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham que vai dar. Se vai dar o golzão do PC Proença ou se vai dar a paratosa mexidinha do meu parceiro, Marlon. Então, bora para a puxada, então? Você é vergonha e não for fechou. Pô, cara, de novo, cara. Primeiro coice foi dado. Um a zero para a tia. Ah, gaciraré, roi. Diz um bandoleirão de oi. Doi, doi. Não, errei, macha. Não, isso aí, rapaziada. Na primeira, nessa primeira puxada. Não, chega aí, Barber, chega aí para nós trocarmos ideia. É, nessa primeira aí, o golzão até que saiu, né? Na saída ali, acho que foi o maior reflexo, né? Na verdade. O golzão saiu um pouquinho na frente, mas depois ali na segunda, eu não estiquei muito a segunda do gol. E ele já, na hora que engatei a segunda, ele já estava no final da segunda, engatou a terceira e disparou na frente, mano. A gente não teve como pegar, não. Mas foi só a primeira. Vamos para a segunda puxada, vamos ver o que dá. O que que dá para a segunda? Ah, agora você vai me favorando, né? Não, agora eu vou forçar um pouquinho mais a segunda marcha. Eu segurei bastante, eu segurei bastante lá, ele conservei bem. E na hora que cai para a terceira, cai o mortão. Aí, se levantou. Mas, aí eu acho ainda, rapaziada, que o golzão ainda perde. Mesmo eu esticando a segunda, acho que você chega ali com o carro na frente ainda. Ah, chega sim. Não, não deu um copitinho. Não, mas vamos ver agora. Bora, bora. Bora para a segunda, rapaziada. O golzão saiu na frente agora, hein? Eita, o golzão ganhou agora, hein? Caralho! Ele ganhou! O que que deu? Que demais! Ai, que delícia! Não, foi da hora, foi da hora, puxada, rapaziada. É igual eu falo para vocês. A gente traqueia só uma brincadeira, né? Entre amigos só, né, Marlon? Nada sério. Mas, para vocês verem que as pequenas coisas, numa reta, né, Marlon? Faz diferença, né, Marlon? Fazer engasgado, engasgou um pouquinho, errou uma marcha aqui, errou uma puxadinha ali e já é o suficiente, galera. Primeiro você me enganou, né? Você não puxou tudo, safado. Não, tem que dar um gostinho, né? Tem que dar um gostinho. Não, não, mas aí, rapaziada, ainda acho que se você não errar nada e não falhar nada aqui, é para chegar na frente. Agora é a decisão, meu querido. O que que você acha que dá? Dá um a um. Eu vou confiar nela, vai. Vai confiar? Então, beleza. Agora, vamos perguntar a opinião aqui da rapaziada. E aí? Depois dessa puxada? Eu acho que vai dar boa briga, mas vai dar Paraty. Dá Paraty? Não, um a zero Paraty, vai. Marcio. Vai dar gol. Um a um. Leo, desempata. Sai do muro. Paraty, Paraty. Não, beleza. Que seja imparcial. Então, na minha opinião, rapaziada, na minha opinião, vai dar gol. Se eu não errar nada. Mas, tá muito bom. Ninguém pode errar nada. É, não pode errar nada. Agora é a decisão. Então, bora? Primeiro, bora. Bora, bora para a terceira. Você mentiu. Mentirou. Não, não pode errar nada. Deu ruim, hein? É, rapaziada Deu ruim Entra, entra, entra Entra aí De vez em quando serve de guincho também, viu? Vai reto Vai aí, rapaziada É o que o cameraman passa aqui, ó Vai gravar, vai, vai Vai servir de guincho Ixi, a parede está empurrando o golzão, ó Deu ruim Ah, não, ah, não, ah, não Meu Deus do céu O que aconteceu, meu querido? Rapaziada, deu ruim Deu ruim, aqui, ó Estourou, ó Acho que é a mangueira do radiador, ó, rapaziada Deu ruim, deu ruim, ó Voou tudo, rapaziada Agora que eu falei pra você que essa velha do Fernando ia cair igual o gol Não, na hora que eu saí aqui ele morreu Eu saí e o carro morreu Aí eu ainda estiquei e na hora que ele estiquei só foi água pra cima Não pulou na frente É, por isso que você subiu lá Vamos ver agora, rapaziada, o que aconteceu Deu ruim, deu ruim Nossa, aí, rapaziada, ó Deu ruim, hein Estourou a mangueira Certeza que estourou a mangueira do radiador Ó, nossa Nossa Aqui, ó, rapaziada A gente não vai mostrar ainda Mas, ó, depois a gente acha onde é que está o vazamento Mas estourou alguma mangueira, alguma coisa, ó Voou água aqui em tudo, ó Deu ruim Olha aí, rapaziada, pra vocês verem, ó Aqui, ó Logo na saída, ó A gente não secou, mas estava Ó Na hora que a gente saiu aqui, ó Eu saí com o carro É igual eu falei Eu saí com o carro Eu já senti que ele morreu Aí eu coloquei em segunda e voou água pra cima Eu falei, ixi, aí deu ruim É, rapaziada É Eu acho que, ó Quer ver? Não, não acendeu nada ainda Porque não subiu a temperatura Mas eu acho que é lá embaixo Rapaziada, ó Acho que essa mangueira lá de baixo que estourou, ó Vamos erguer Pega o controle lá, Fernando Pega o controle lá A gente já vai ver Olha aí, rapaziada Deu ruim, hein Deu ruim mesmo, rapaziada Você é louco Bom, vamos finalizar o vídeo por aqui, né Porque Depois é isso Depois vocês vão ficar sabendo o que aconteceu Eu posto aí pra vocês, rapaziada Mas Eu quero antes de antemão Agradecer o meu parceiro Marlon Meu querido, obrigado por ter vindo aqui Tem segredo essa brincadeira aí Aí Qual que é o segredo? Comando e polia Comando e polia trocada, né Tá hora Não, mas é isso aí, rapaziada É só uma brincadeira, como eu falei pra vocês Deu ruim no golzão Mas Deu ruim no golzão Depois eu posto aí Pra vocês nos stories Posto lá no Instagram O que aconteceu Mas se você não é inscrito ainda aqui no canal Se inscreva Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, rapaziada Tamo junto Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri